Olá, tudo bem? Então, para a gente concluir aqui esse módulo, vamos adicionar aqui a possibilidade de criação barra edição da imagem da nossa loja, tá? Então, vamos aqui no nosso VS Code, deixa eu vir aqui no método forms, a gente já tem a coluna logo, né? Então, vamos só mudar aqui para file upload, tá bom? A gente já vai ver algumas nuances também dessas colunas aqui, tá? Então, vamos aqui, vamos em new, eu poderei no editar, mas vamos aqui em new, e aí só de eu adicionar essa classe, file uploads, a gente já percebe que a gente já tem aqui uma área de drag and drop, ou simulando, no caso, agindo como o input file, tá? Isso aqui é feito pelo file point, tá? Um plugin, você pode usar no Vue.js, em Vanilla JavaScript e assim por diante, tá? Ele facilita muito o store de arquivos para a gente, nesse caso aqui vão ser imagens, tá? Vamos voltar aqui, a gente pode, por exemplo, definir directory, aqui para ele, vou colocar stores, para a gente salvar no disco public, na pasta stores, lembrando que o disco padrão vai ser o salvo, então vai para a pasta app, mas eu quero salvar na pasta public, então eu posso também chamar aqui o disco public, tá? Que é o que a gente vai linkar com o public, de fato do projeto. Isso aqui, acho que você também já conhece essas configurações aqui da parte de upload, tá bom? Bom, então é o que eu preciso para o momento, vamos aqui, deixa eu criar aqui nossa loja codexpacks, o fone aqui 989, tá bom? Vamos colocar aqui um texto ok, posso até fazer um ctrl n aqui, ctrl n aqui, ctrl n aqui, html, dá um tab aqui, pegar um loren, só para facilitar para gente, tá? É isso, o slug, eu vou colocar manualmente, então loja codexperts, E aí eu vou colocar aqui essa imagem do hambúrguer aqui Espero que eu não esteja adiçando sua fome aí nesse momento Nesse momento aqui, o upload já aconteceu temporário Tá bom? Se a gente vier aqui Só fechar esse arquivo que eu criei temporariamente Vou atualizar aqui a lista de árvores de giratórios Vou aqui em Storage App E aí lembrando que como o filamento é sobre o LiveWire Ele é feito em cima do LiveWire, usando o LiveWire A gente vai ter a mesma ideia de upload que tem no LiveWire aqui Então ele criou uma pasta LiveWire TMP Com a imagem que a gente acabou de fazer o upload Só que aqui não está ainda no disco que a gente quer Ele nem criou a pasta dentro do public aqui, a pasta Stores Então, essa é uma das formas que o LiveWire usa para trazer um preview Reativo dos arquivos que foram feitos upload Normalmente os arquivos que podem também ter um display possam ser exibidos Uma vez feito isso, eu posso criar aqui E aí ele cria para a gente já Aqui vai ficar um load eterno porque eu ainda não fiz o Storage Link Tá bom? Mas está tudo tranquilo aqui para a gente Um ponto importante é Deixa eu vir aqui Posso pôr esse terminal aqui mesmo Vou limpar aqui Pega a P.artisan Storage 2.link Tá? Já fez aqui o Storage para a gente Se não funcionar, a gente vai partir para uma outra configuração Tá bom? Ó Ainda não funcionou, mas eu já criei o Storage Link Se a gente vier aqui com o Expect Aí vai ter um outro detalhe aqui Vamos aqui em Network Deixa eu atualizar Eu vou aqui pela Network para facilitar para a gente Ó E aí você está percebendo que Tem um erro aqui, ó Tá? Então justamente a nossa imagem, ele não conseguiu carregar E aí se você perceber o link, vai estar aqui, ó Local Host Storage Stores Então a gente já fez esse link aqui Mas o nosso projeto não está em Local Host De onde que vem isso? A gente vem aqui Contro P Contro Envy Vai estar justamente no app URL Tá? Então a gente está lendo esse app URL Para poder compor o link ali da imagem Então vamos simplesmente colocar o nosso do momento Tá? E quando for para a produção Não esqueça de alterar aqui com a sua URL raiz Tá bom? Um outro ponto já aproveitando aqui É que o nome que ele coloca aqui Ó, no painel A priori você pode botar uma logo Mas ele vai ali inicialmente desse app name Então a gente pode, por exemplo, colocar aqui Colocar assim o code experts A mancnostra Stores Meu nome bem grande Deixa eu atualizar aqui tudo agora Tá? Ele vai me deslogar Sem problema Route.com Vamos mudar o nome da app E aí a rota principal A URL base do projeto ok aqui, aí ele já pegou o nome e a imagem já está sendo exibida aqui, tá bom? então, tem esses dois pontos normalmente a gente acaba focando só fazer a história de link, a gente acaba esquecendo do app URL que ele lê também pra poder compor o link dos assets então nesse caso de imagens e assim por diante, mas é isso o upload tanto na criação quanto na edição já está ativo, se eu quiser mudar eu posso tirar esse aqui buscar, por exemplo, essa batata frita aqui ele fez o upload pra gente mas eu preciso salvar essa alteração bom então agora sim está persistindo e aí se eu voltar aqui e se eu voltasse anteriormente, quando eu salvei criei essa loja a gente já vai ter na pasta public de store, a pasta stores de storage, né? no caso a pasta stores os arquivos, tá? o arquivo de imagens que a gente fez o upload tá bom? tudo bem? então com isso a gente consegue já habilitar e usar o upload aqui no nosso formulário pra parte das imagens tá? vamos continuando agora pra gente concluir o nosso módulo falando aqui sobre validações vamos lá até a próxima aula até mais tchau tchau Obrigado.